Caraca, ô Jerônico, eles maneirassem esse rolê de espada que tu lançou pra nós, hein? Firmeza, né? Não, Cleitini, pô, aquele Leônidas lá, cara, brabíssimo. É, não, da hora, concordo completamente, mas ô, e essa guerra aí com os persas? Tu ficou sabendo disso? Mas é claro, pô, aqueles xerxes, aquele filho de uma rapariga. Mas ó, ouve o que eu tô falando, hein? O pau vai comer pra cima dele, não vai ser pouco, não. Pô, cara, mas é que é difícil, né? A gente é o quê? 300 soldados? Não sei, será que vai dar bom? Trezentinho? Coé, Cleitínicos, a gente é espada, rapaz. A gente é elite da elite, a gente nasceu com sangue no zói, a gente movida sangue e ódio tapando a cara. A gente almoça e janta no inferno com direito a rodízio e sobremesa. Onde tem chacina, a gente é VIP, morô? Caraca. E tem uns aliados ainda, né? Os tesps, os tebanos, uma galera muito massa que tá ajudando a gente aí. Então, ó, tu pode confiar, pelo menos 7 mil soldados tá na conta. Ah, 7 mil soldados. Não, aí eu botei fé. E aqueles chers lá, quantos soldados ele tem? 300 mil. Ah, mas relaxa, boy, ó. Essa batalha vai ser tão braba, mas tão braba que um dia eles vão fazer um filme sobre a gente. O que é filme? Eu sei lá, pô, parar de fazer pergunta difícil aí.